Galera, hoje a gente vai conversar sobre esse plugin incrível que acabou de sair, saiu fazendo dois dias, que é o Lindell 50 Series, distribuído pela plugin Alliance, é um plugin que é um Channel Strip, uma emulação muito precisa, muito boa, de uma console API. Se liga nesse vídeo que vai valer a pena. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja todo mundo muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. É um enorme prazer, é uma enorme alegria receber vocês aqui, pra gente fazer esse tutorial, esse passo a passo, esse review, esse walkthrough, sei lá o nome que você quiser dar, a gente vai dar uma analisadinha aqui nesse plugin incrível que saiu faz dois dias, distribuído pela plugin Alliance, mas ele é produzido pela Lindell Audio e a LSR Audio, que é o Lindell 50, Lindell 50 Series, se você for chique falar inglês. É um plugin que é uma emulação de uma console API, uma console icônica, uma console incrível, nem preciso ver, é uma daquelas marcas que você fala API e a pessoa fala opa, 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 coisa boa, opa, opa, coisa muito boa. Então é esse tipo de situação aí, beleza? Olha só, esse vídeo é um pouco mais longo, eu vou falar em detalhes desse plugin, mas eu vou cortar esse vídeo em pequenos pedaços e vou colocar aqui no canal também, pra quem quiser só ouvir o áudio, só ouvir a comparação de som, vai ter também. E aqui, provavelmente, aqui na descrição do vídeo, se você estiver assistindo no YouTube, bora, bora ouvir esse plugin, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento é escutar esse plugin. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí? Incrível, né? Assim, é impressionante o quanto soa bem esse negócio, como é bem feito, como, enfim, soa incrível, soa muito incrível, muito legal, né? Então agora quem já ouviu, já viu do que isso é capaz, a gente pode falar um pouquinho sobre o plugin e sobre a Mix. Vamos começar falando sobre o plugin. Pra esse vídeo eu coloquei um canal de Channel Strip em cada canal, aqui, em cada track, ou seja, cada uma dessas tracks vai ter o seu próprio plugin, o seu próprio canal aqui, de API pra chamar de seu, cada um vai ter o seu, com a configuração respectiva e tal. Eu fiz pra outros consoles também, como a SSL, tá? A gente vai entrar nesse conversa daqui a pouquinho, tá? E aqui no Mixbus também. Então, tanto no Mixbus quanto nos tracks, quanto nos buses aqui de bateria, baixo, enfim, nos grupos, tudo tá usando um canal desse API aqui, tá? Lógico que não é uma situação que acontece o tempo inteiro, mas a gente tá testando, a gente quer ouvir o que isso é capaz. Claro que nada te impede de você usar esse plugin somente numa guitarra e no resto da Mix e fazer outra coisa, ou você utilizar, enfim, só como um efeito e não como uma console virtual aqui, né, como eu fiz. Então, aí vai na escolha de cada um, mas acho que pra esse vídeo vale a pena a gente fazer assim, com todos os canais inseridos, pra gente ouvir realmente do que isso é capaz. Vamos lá. pegar aqui, vou explicar usando esse plugin aqui que eu coloquei nessa Mix só pra poder girar esses controles aqui sem atrapalhar a Mix que eu fiz. Olha só, o que a gente tem aqui? Numa console, realmente numa console API ou qualquer outra, normalmente os canais, o Channel Strip, o canal, ele é vertical, ou seja, vem de cima pra baixo, tá? Então, vem alguma coisa aqui em cima, outra aqui, outra, outra, até chegar no fader, ele é sempre de cima pra baixo. Na tela de computador não ia ficar legal, então o pessoal costuma fazer espalhado pro lado, tá? Então, o que a gente tem aqui? Da esquerda pra direita. Na tela pra vocês vai ser da esquerda pra direita. Tem que fazer assim pra aparecer na tela, mas enfim. Da esquerda pra direita a gente tem os fluxos de sinal dentro desse plugin, perfeito? Então, o sinal vai começar aqui no GAN de entrada. Tem aqui uma... é uma emulação de um pré-amplificador de um API, não sei se é 312, 512, qualquer, mas é uma emulação de um pré-amplificador API. Tem aqui um controle de THD, Total Harmonic Distortion, né? Que é a saturação, a sensação de uma coisa saturando, enfim, é um circuito analógico, é bem legal. Tem aqui um High Pass, você clica, ele acende a luzinha. O High Pass aqui, você escolhe nessa chavinha aqui o valor do High Pass, a frequência que você quer atenuar, a partir da qual, né? Menos 20 é o Pad, e Unity ganha unitário, quer dizer, quando você clica, o Unity, por mais que você tente gerar aqui o ganho pra aumentar ou diminuir o ganho, ele vai tentar compensar na saída. Não é que ele vai conseguir, mas ele vai fazer o melhor dele pra manter o ganho unitário, ou seja, pra não ficar mais alto ou mais baixo só pelo fato de passar por esse processamento, perfeito? É isso aí. Aqui depois, em seguida, né, vindo aqui da esquerda pra direita, não peguei o truque, da esquerda pra direita, a gente tem um equalizador. E a gente tem três opções de equalizador aqui, tá? Tem o 550A, três bandas, tem o 550B e tem o 560, que é um equalizador gráfico, tá? Tem dois semiparamétricos e um gráfico. Bem legal, né? Tá aqui, você clicou no IN aqui, ele ativa esse equalizador. Apagou o alt, ele tá apagado. Então aqui você pode configurar do jeito que você quiser e tal, faz isso aqui. E eu tô fazendo esse ajuste aqui porque, olha só, quando você troca de equalizador, ele chega aqui, ele chega zerado. Você clica duas vezes aqui no botão, ele volta pra posição inicial aqui, tá? Então a gente vai vir aqui no 560, ó. Manteve a configuração que eu fiz. Eu deixei essa configuração aqui, tá? Beleza. Aí eu clico aqui e coloco, por exemplo, no 550B, ele entra com a configuração que eu deixei. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, e voltar no 560, ele mantém a configuração que eu coloquei no 560 e a do 550 também. Do bem aqui, tá vendo? Do jeito que eu fiz. Então, ele tem esses três equalizadores, esses três modelos de equalizador API, muito extremamente bem feito. Muito cuidado com isso aqui, já vai a uma dica de uso desse plugin aqui. Muito cuidado com isso aqui, com esse ganho e corte. Isso aqui é diferente dos outros plugins API que eu já usei, como o da Waves ou o da Icax, que são os que eu conheço melhor. E o do Presonus também tem um. Cara, isso é diferente, mas é muito diferente deles, porque isso aqui é sensível, tá? Esse ajuste de ganho e corte aqui, nesse plugin, cara, tem alguma coisa nele. Eu não sei se dizer o que é, se no hardware realmente é assim, mas ele é extremamente sensível. Então, se você fizer isso aqui, cara, o negócio fica muito gritante. Então, você tem que tomar cuidado com ele. Essa emulação tem essa característica, você tem que pegar, tem que ir com cuidado. Lógico que algumas vezes você vai querer, é pau quebrando mesmo, o negócio é todo vapor. Beleza, mas toma cuidado que se você está acostumado com outros plugins que emulam API, provavelmente eles não vão ter a resposta tão sensível quanto essa, né? Essa é a ideia. Vamos lá, tem uma chavinha aqui de liga e desliga aqui, para você ativar ou não esse módulo todo aqui, tá? Para você ativar ou não. Você fala, tá, mas não tem aqui embaixo um botão de IN? Tem, mas eu creio que quando essa chavinha aqui está acesa, azul, e aqui está em Alt, ele não está fazendo um True Bypass. Ele passa, talvez, por algum transformador modelado, alguma coisa desse equalizador aqui, só que ele não passa pela equalização, ou seja, esse ajuste que eu fiz aqui não vai valer, mas ele passa pelo circuito de entrada, saída e tal. Quando você apaga aqui, eu creio, não está explícito isso no manual, mas eu creio que quando você faz isso, ele ignora totalmente isso aqui e tira, como se isso não existisse, tá? Então, são as duas opções aí. Tem uma setinha aqui escrito Post, você clica nela, significa que esse equalizador vai passar para a frente do compressor, da parte de dinâmicos, ou seja, naturalmente, o sinal flui do pré para o equalizador, para o compressor, para o gate expander, para o ganho de saída, para o fader aqui, tá? E quando você clica nesse Post, o que acontece? Fica pós-compressor, ou seja, o sinal vai entrar, compressor, equalizador e segue. Eu não tenho certeza se ele passa equalizador, passa entrada, compressor, gate, equalizador, ou só, é compressor, equalizador e gate, mas enfim, tanto faz. O fato importante é que esse equalizador, ele está posicionado naturalmente antes do compressor, nesse sinal strip, para você inverter isso, você clica na setinha Post aqui em cima. Falando sobre o compressor, já que a gente começou a falar sobre ele, Ah, tem uma coisa importante aqui para a gente voltar aqui, tá vendo que no 550B tem essas duas chavinhas aqui, ó? Não custa lembrar, quando ele está branquinho, ele está off, e quando você clica, esse filtro aqui, essa banda aqui, ó, vira shelf. Então, esse aqui normalmente é o bell, é uma forma de sino, e quando você clica, ele vira um shelf, vira um low shelf, um shelf para grave, se você clicar aqui, essa banda aqui vira um high shelf, e esses dois aqui, eles são bell, né? Fazem aquela forma de sino. Qual que é o lance do API que é importante a gente dizer assim, já que a gente está falando aqui, antes de passar para o compressor, falar tudo sobre o EQ aqui. API tem uma característica muito, muito interessante, a SSL e outros circuitos VCA também tem, mas no API, ele é muito, muito curioso, assim, é muito interessante falar sobre isso, que é o seguinte, ele tem uma equalização que é uma curva de equalização, né, de ganho de corte, que é o que eles chamam de proporcional. O que isso quer dizer? Você não tem como escolher, a priori, antecipadamente, a largura do corte, se vai ser um corte, um ganho mais estreito ou mais largo. Deixa eu colocar aqui um equalizador, para eu explicar isso, o que eu estou querendo dizer com isso. Vamos pegar aqui essa frequência aqui, tá? Vou deixar ela aqui no meio para ficar fácil de entender, olha só. Quando a gente tem um equalizador paramétrico, por exemplo, isso aqui, o que acontece? Eu estou aumentando, diminuindo, olha só, a largura do corte aqui está mantida constante, tá? Está mais ou menos a mesma ideia. Se eu vier aqui e fechar, olha só, o corte, ele vai ficar, ou o ganho, ele vai ficar mais estreito ou mais largo, né? Essa é a ideia. Qual que é o grande lance do API? Do API, ele não tem esse controle de fator de qualidade do corte aqui, esse Q, né? Ele não existe no API. Mas ele acontece como? Quando você põe só um pouquinho de ganho ou um pouquinho de corte, ele faz bem largo, ele fica bem largo. À medida que você vai dando mais ganho ou mais corte, ele vai estreitando até o ponto que ele fica mais estreito, tanto para cima quanto para baixo. Isso é o que acontece, não preciso desse equalizador aqui, era só para mostrar esse efeito. Isso é o que acontece quando você gira esse botão do API para a direita ou para a esquerda aqui, que ele vai pegar o ganho ou corte que você está dando e vai afinando, vai acertando, vai centralizando na frequência que você está ali tentando atenuar ou estimular, tá? E isso dá um efeito sonoro muito interessante, ele fica bem agressivo. Por isso que eu falei para você, toma muito cuidado com isso aqui, porque nesse modelo aqui, esse efeito é muito nítido, é muito forte, tá? Esse é o que a gente tinha para falar dos equalizadores aqui, com o 560 é a mesma coisa, só que ele é aqui no gráfico, né? Não é um equalizador paramétrico, no incêndio paramétrico. Vamos lá, vamos falar desse compressor aqui. Esse compressor, ele oferece dois modelos. Tem aqui a chavinha, né? Para você desconectar totalmente, um bypass do compressor, ou você ligar o compressor ou desligar, só que passando o sinal. Ou seja, quando você ativa essa chavinha aqui azul aqui em cima, o sinal vai passar pelo compressor. Mas se ele não estiver comprimindo, se ele estiver fora aqui, às vezes o circuito de entrada e de saída dele vai gerar sinal, etc, etc. Vai alterar o sinal, melhor dizendo, por aí vai, tá? Então, ok, vamos falar sobre o que a gente tem para esse compressor aqui. A gente tem o Threshold, Ataque, Release, Rate, normal, configurações comuns do compressor, o Makeup Game, né? Tranquilo, até aí sem mistério, é uma coisa que muitos compressores têm. E VCA, creio que praticamente todo compressor VCA tem esses controles aqui, tranquilo. Tem aqui o Tempo de Ataque, Tempo de Release, Rate, enfim, você já está aqui. O que são essas outras coisas aqui, ó? Vamos falar sobre os botões depois desse link aqui. Esses botões aqui, eles estão presentes também no hardware, só que de uma outra forma. Quando está aceso esse ledzinho aqui, ó, soft, a curva de compressão, ela é suave, é um com o joelho mais suave, que se chama, né, o Knie. Knie, ou Knie, ou Knie, ou Knie. Enfim, você fala do jeito que você preferir. Vou pegar aqui de novo o plugin, que eu vou ir fechando ele. Vou pegar aqui. Isso, pronto, está aqui. Então, olha só. Aqui, ó, quando você aperta esse botão aqui, ó, e acende esse led soft, vai ficar mais suave. Se você apagar aqui, ele vai ficar mais agressivo um pouquinho. A curva vai ficar mais abrupta de compressão. Quando você clica aqui, FB, Feedback, se você está apalhado, ele é Feedforward. Qual a diferença? Com o amplificador operacional, você consegue montar facilmente essas duas topologias de circuito, com retroalimentação positiva e negativa, Feedback e Feedforward. Qual a diferença deles? Feedforward é mais agressivo, mais rápido, mais preciso, é mais forte. A tendência de você ter uma compressão muito alta é grande. E Feedback, ele é um pouco mais suave, ele é um pouco mais lento, é um pouco mais tranquilo. Então, controlando aqui o Soft e o Feedback, você vai conseguir mudar um pouquinho a natureza da compressão dele, mantendo o mesmo Ratio, o mesmo Stretch, o mesmo Attack, o mesmo Release, deixando um pouquinho mais agressivo, ou um pouco mais agressivo, ou um pouco menos agressivo. Essa é a ideia, tá? Esse botão amarelo aqui, Nive, é o Niveu, Niveu, eu não falo francês péssimo, nem sei se é francês, escreve Niveal, vou escrever na tela Niveal. É um filtro, na verdade é um filtro do tipo Tilt, né? Que ele é, corta grave e ele sobe até o agudo. Então, o agudo, ele é o Tilt, é aquele filtro que ele é assim, ele é inclinado, né? O desenho dele. Ele atenua grave e ele estimula o agudo. Pra que serve isso? Pra evitar que um sinal muito grave, tipo um boom, boom, baixa, etc. Ele passe pelo circuito e ative, acione o compressor. O compressor vai começar a comprimir por causa do baixo. Você não quer que o baixo compre, você quer que, às vezes, uma guitarra, uma bateria, dispare o compressor e não o baixo. Porque, às vezes, dependendo do que... Lógico, tudo depende, mas, às vezes, numa mix que a gente está fazendo, esse baixo chegando com muita força ali, ele vai deixar o negócio meio abafado, né? Porque ele vai dominar esse compressor. Então, você tira o baixo, o grave, baixa o grave dessa jogada usando essa chave, e, assim, você vai conseguir controlar o compressor usando outras frequências, por exemplo, mais médio, médio-agudo, como caixa de bateria, voz, violão, etc, etc. É um recurso muito legal que está aqui. Então, esses recursos existem no hardware, só que lá tem outro nome. Isso aqui é o Thrust, que eles chamam, que tem aquele... E aqui ele tem o CNI mesmo do compressor. Aqui você tem um LED aqui que indica a redução de uma margem dinâmica em decibel, e é isso aí. E aqui embaixo tem um negócio muito legal, que é esse link. Esse link é um StereoLink. StereoLink é o seguinte. Você tem um canal Stereo, né? Canal 1, canal 2, direita e esquerda. Você fala do jeito que você quiser. Vamos falar direita e esquerda para ficar fácil. Você tem um canal Stereo. Se o sinal da direita passar o Threshold e o link estiver em 100%, o que acontece? O canal da direita passou o link. Para a tela da direita é esse aqui. Então, o canal da direita passou o link. E aí, o que acontece? E passou o link, passou o Threshold, o compressor vai comprimir os dois lados, tá? Porque um deles passou. Esse é o StereoLink. Qualquer um que passar primeiro dispara o compressor. Quando o link está em zero, o que acontece? Um canal passou o Threshold, vai comprimir só ele. O outro canal ele mantém do jeito que está. Agora, esse outro canal passou o Threshold, então vai comprimir esse canal e o outro fica do jeito que está. Então, você faz esse StereoLink, você controla aqui e é bem legal. Tem um outro compressor que ele oferece aqui, que é o FAT. Esse FAT, ele é API também, se eu não me engano, é o 529 ou 525. Enfim, tem um código para ele. Aqui você tem a redução de margem dinâmica com a agulhinha, assim. Um negócio bem simples. O que temos aqui? Olha só, vamos lá. A gente tem aqui, de cima para baixo, tem Mix. Isso quer dizer, é um compressor colocado como se fosse um compressor paralelo. Em compressão paralela, quer dizer, se está em 0%, você pode configurar o que você quiser, o software não vai considerar isso. Se estiver em 100%, todo o sinal que está passando aqui está comprimindo e está sendo influenciado pelo que você configurar aqui. Se você deixar em 50%, metade do sinal está sendo comprimido e a outra metade não. Quer dizer, ele vai comprimir uma parte e somar essa compressão em paralelo mesmo. É uma compressão paralela que já está configurada aqui com esse Knob Mix. High Pass, tranquilo? É um filtro na entrada do compressor para evitar que sons graves disparem o compressor. Torra aqui em cima é bem escurinho para ver, mas dá para ler assim na legendinha que aparece aqui a frequência que está escolhendo. Beleza? Um High Pass. In e Out, ou seja, ganho de entrada e ganho de saída. Ganho de entrada é importantíssimo no compressor FAT porque muitas vezes ele vai definir taxa de compressão. Às vezes vai ajudar a estimular o Threshold, a definir Threshold, o Rate, dependendo do compressor. Então, é muito interessante que quanto mais você vai aumentando aqui o ganho de entrada, maior é a compressão. Essa é a regra para praticamente todo compressor, mas no FAT em particular é bem regra isso. E aí você pode atenuar aqui no Alt para ter um ganho unitário. Beleza? O que a gente tem aqui? Release. Release, tá? Então, o ataque a gente não consegue controlar aqui girando botão nenhum. O ataque dele a gente não consegue. Mas Release a gente consegue. Então, aqui tem Release 1 e Release 2. Quer dizer, esse botão branco quer dizer que é como se fosse um botão levantado para você apertar ele, tá? Assim você vai e aperta, ele fica escurinho e assim ele está branco. Tem um tempo aqui que eu não lembro de qual, mas tem um tempo aqui de Release, tipo 5 e 20. E aqui é 2, 200 e 300. Tem um valor que eu tenho que consultar no do API, tá? Para ver como é que é. Mas, enfim. Quando você aperta isso aqui, você faz uma combinação de tempo de Release, tá? É isso que você faz aqui. Aqui você tem dois modos. Compressor ou Limiter. Limiter é difícil ver porque ele fica preto com... Preto é estranho, né? Mas, enfim. Compressor, Ratio 2 para 1. Limiter é 20 para 1. Beleza? E aqui, Off. Você desliga ele. E aqui tem um modo Deisser para esse aqui. Aqui ele tem um Ceiling, né? Porque ele funciona como um Mastering Limiter, né? Como um BrickRaw Limiter lá que a gente utiliza. E aqui você tem como configurar o Ceiling, né? O teto da compressão. E aí você vai vir com o In aqui, vai comprimir, comprimir, comprimir. E ele vai manter lá firminho o nível que você quiser colocar no Ceiling aí. Beleza? Um compressor bem legal, bem interessante. Bem interessante. Esse eu não testei tanto quanto o VSA. O VSA eu usei bastante esses dias. Gostei muito dele. Muito bom. Aqui existe o Gate, né? O Gate Expander. Clicando no XP aqui, vira Expander. Apagado é Gate. Inve, ele vai agir ao contrário. Ou seja, está invertendo. Gate, quando passa o sinal acima do Threshold, ele abre o Gate. Abaixo do Threshold ele fecha. Aqui é o contrário. O sinal passa acima do Threshold ele fecha. Voltou abaixo do Threshold, ele abre. Funcionou ao contrário. Ataque rápido ou lento para o Gate. Ataque rápido dele aqui, se não me engano, é 5. E o lento é 500 milissegundos ou microsegundos. Tem que olhar no manual, mas tem esse ataque aqui rápido. Acendeu a luzinha aqui, ataque rápido. Apagado, ataque lento. Range é qual a redução que está sendo feita no ganho em DB de 0 a 60. Release do Gate. Threshold, que é o limiar, a parte do qual o Gate ou o Expander vão funcionar. E esterese. A esterese é uma espécie de controle fino desse Threshold aqui. O Gate ele abre quando o valor é equivalente ao valor do Threshold, no caso que está, vamos dizer que 10, né? Vamos pôr 10 aqui. E metade da esterese. Então 10 mais metade de 4 dá 12. Então quer dizer, aqui a gente faz um ajuste mais grosso e aqui um ajuste mais fino, talvez, desse limiar a partir do qual o Gate ou Expander vão funcionar. Super legal. Aqui a gente escolhe o canal que a gente quer emular, porque o pessoal lá do Lindell pegou uma console com 32 canais. E cada canal é um pouquinho diferente um do outro, né? Eles não são iguais, porque é uma mesa que não é feita em linha de robô, nada. É um negócio que é soldado, muita coisa soldada à mão, muita coisa feita de encaixar, enfim. É uma mesa que existe diferença sonora de um canal para o outro, facilmente. E eles modelaram cada um dos 32 canais que tinham lá, usando a tecnologia TMT. Então quando você vê esse número mudando aqui, é o canal que eu estou usando. Então eu posso usar o canal 11, o 12, o 13, etc. Se eu clicar aqui em One, ele vai escolher aleatoriamente um canal para mim. Se eu clicar em All, ele vai escolher aleatoriamente um canal para todos os canais onde tem esse plugin aqui inserido. Essa é a ideia. O que vai aproximar também do trabalho numa mesa analógica, onde a gente teria vários canais diferentes e os sons iam ser processados de forma diferente. Beleza? Ok? Aqui tem o mute, aqui é o inversor de fase. Aqui a gente tem o... Como é que chama? A gente tem aqui o fader aqui de saída, o ganho de saída. E é isso aí. Em relação a esse plugin aí, você tem A e B. Você pode vir aqui e clicar, fazer uma outra configuração muito doida com outras coisas diferentes. Fazer uma coisa super diferente aqui. E aí você clica em A e volta onde estava. A e B. É legal para você testar dois presets, por exemplo, testar duas configurações, você vai ouvindo aqui A e B. Ok? Aqui a gente tem o seguinte. A gente tem um menuzinho da Lindell aqui, que tem algumas coisas. Tem a calibração dele, que por default 0 dB dele equivale a menos 14 dBFS. Se eu não me engano é isso, me corrija se eu estiver errado, mas é isso, você pode mudar essa configuração. Oversampling, eu estou usando 2X e já está pesando aqui. Ele em off não pesa muito, em 2X ele fica com um pouquinho de latência. Com 16 ele fica bem pesado. Mas à medida que você aumenta o sampling aqui, faz esse oversampling, ele vai ficando muito, muito formidável. Fica uma coisa muito, muito incrível. Soa extremamente, maravilhosamente bem isso aqui com oversampling. E aí, o que acontece? Você pode colocar aqui setting all instances, quer dizer, todos os canais que estão inseridos nesse plugin, ele vai ter esse oversampling pré-configurado. Ou save as default, quer dizer, cada vez que eu abrir o plugin, ele já vai estar com o oversampling que eu escolhi aqui. Noise, que é aquele ruído, tipo ssssss, que equipamento analógico tem, você pode colocar ele aqui ou não. Clipping, ele vai, é uma tendência desse canal, desse plugin, distorcer mais fácil, mais difícil. Quando ele está soft, ele vai tender a ter um som mais limpo, mais claro, mais nítido. Quando está em hard, ele vai ter uma tendência a saturar e distorcer muito e facilmente, ficar uma coisa mais distorcida. Vai de cada um, tem quem queira um sinal ou outro, enfim, você escolhe isso aqui, pode colocar off se você quiser realmente muito limpo o sinal. Tamanho da janelinha, você escolhe aqui o tamanho da janela. Você pode escolher se quando você gira esse equalizador aqui, ele é stepped, quer dizer, você só vai conseguir passar aqui o valor que está indicado na legendinha aqui no silk, está vendo? Eu não consigo nenhum valor intermediário, porque ele é todo chaveado aqui dentro, que é como o hardware é, ele é assim o hardware. Ou você pode colocar continuous, que permite que você faça um ajuste de equalização mais fino aqui, né? Não em relação à seleção de frequência, mas em relação ao ganho ou corte, o que já ajuda demais. E aqui tem a external compressor ou external gate sidechain, né? A gente coloca aqui, se você quiser usar ele como um sinal externo, né? É isso, a gente passou toda a mecânica, toda a lógica desse plugin, tá? Então agora a gente vai preparar aqui para a gente ouvir alguns eventos, alguns efeitos, alguns usos, melhor dizendo, bastante comuns desse plugin, desse circuito, acho que super vale a pena a gente fazer um teste com algumas situações aqui muito comuns de mix, né? Que eu acho que super vale a pena a gente ouvir. Primeiro, vamos fazer o seguinte, fazer um negócio diferente aqui. Vamos comparar esse plugin com uma outra console? No caso que eu tenho inserido aqui, para todos os canais dessa mix, uma SSL 4000E, também da Brainworks, TMT, mesma tecnologia de modelamento, com cada canal modelado, enfim, muito, muito, muito parecido, né? Ok. Estão me dizendo que eu estou a um passo de mudar um pouquinho aqui a... Ah, ele não está deixando que eu mudar, né? Tá, beleza, entendi. Se não quer que eu mude o THD, ok. Respeito você. Seguinte, então, eu tentei buscar a sonoridade mais próxima entre o API e a SSL, mas, obviamente, são equipamentos diferentes. Eles têm, por mais que os dois sejam tecnologia VCA, dentro do seu circuito de compressão, equalização, etc., ainda assim, são equipamentos bem diferentes, tá? São propostas diferentes, enfim, é bem diferente um do outro. Então, vai soar diferente. E é legal a gente ouvir a API em relação à SSL, porque eu acho que muita gente usa esse plugin aqui, usa essa emulação da SSL ou alguma outra, né? Da Solid State Logic, série 4000E, é muito, tem muito plugin que faz isso. Então, é uma sonoridade conhecida, né? Então, é legal para a gente ter uma ideia de como é que é a diferença entre o API aqui e a SSL. Eu acho super legal, vamos fazer isso. Eu vou deixar na tela aqui, quando estiver ativo aqui, o SSL vai estar com sinal aqui, quando for o API vai ter o sinal aqui, perfeito? Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bem legal, né? Como é que soa diferente. Elas soam muito diferentes uma da outra. Mas você vê que está na mesma direção, mas é bem diferente. E é bem legal como é que a SSL já é um console que tem um som mais agressivo, mais para frente, mas o API ainda é mais, ainda vai mais para frente. É mais definido, é mais forte, é mais, como eu posso dizer, é mais seco um pouquinho. Da SSL é um pouco mais cheio, tem um pouco mais de corpo, tem um pouco mais de interação ali entre os canais. Esse aqui parece que está mais, as coisas são mais separadas, são mais organizadas, enfim, mas todos os dois soam muito, muito bem. Soam muito, muito bem, né? E é legal a natureza, como é que é diferente a pegada de uma para a outra. Então existem músicas que é isso aqui, cara. Isso aqui vai ser o ouro, vai ser esse. Outras não, outras é isso aqui. Como eu disse no início, tudo depende. Vamos ver alguns usos comuns desse plugin aqui, para a gente seguir na nossa aula aqui, na nossa conversa. Olha só, vamos ver no bumbo o que ele pode fazer pelo bumbo, tá? Vou colocar aqui, e está em uma configuração de bumbo que eu acho que fica legal para essa música. Poderia ter outra aí, do jeito que você achar melhor, mas eu acho que assim está bacana. Vamos para a gente testar esse soft aqui, a gente vai fazer isso no grupo de bateria também. Vamos ver o bumbo com e sem esse plugin, tá? Vamos lá. São dois canais de bumbo, vamos ver o que acontece com eles, quando a gente usa esse plugin do bumbo. Legal, né? Soou muito bem. Só para você ter uma base de comparação, saca só como é que é a resposta da SSL para isso, tá? Bem legal, né? Vamos tentar desabilitar na SSL esse gate aqui, ó. Esse gate aqui desse canal alto aqui, para ele ficar realmente parecido com o Lindel, tá? Vamos ver se muda alguma coisa? Legal, né? Como é que ele manda para frente, ele coloca para frente esse sinal, né? Como é que ele coloca realmente para frente, assim. Vamos dar uma escutada aqui no que acontece quando a gente pega, por exemplo, aqui esse bumbo mesmo, que é um instrumento legal, e vamos pegar esse canal aqui e vamos rodar esse equalizador aqui para você entender. Eu vou deixar até de fora aqui no primeiro momento o gate e o compressor, a gente vai trabalhar somente com o equalizador, tá? Com o B aqui, que é bem legal e um pouquinho de ganho também, não faz mal para ninguém. Com o B aqui, que é bem legal e um pouquinho de ganho também. Vamos usar esse shelf aqui, dos dois lados. Vamos usar esse shelf aqui, dos dois lados. Muito legal, você reparou como é que é forte esse negócio? A gente faz um pequeno ajuste assim e já fica uma coisa bem, bem forte, né? Fica bem, bem forte. Vamos passar aqui, desliguei-se aqui, vamos passar para um outro uso comum dele, já que a gente está falando de bateria, que é grupo de bateria. Também muito, muito, muito comum a gente usar esse tipo de processamento em grupo de bateria. Então vamos ver essa bateria aqui antes e depois do processamento aqui, tá? Eu vou apertar esse feedback aqui e esse soft aqui, para a gente tentar perceber o que acontece aqui de diferença quando a gente usa esse soft ou feedback aqui, tá? Vamos lá. Trocar esse compressor pelo FAT aqui, vamos ver o que acontece, ó. Sensível esse negócio, né? Tchau, tchau, tchau. Bem legal, ele é bem, bem forte, né? Vamos voltar aqui nesse VSA, que já está bem legal aqui. Pega o 560 aqui, ó, para a gente ouvir. Vamos lá. Bem legal, né? Bem legal, né? Soa muito bem. Vamos ver aqui o baixo. O baixo também é uma aplicação muito comum, muito legal para a API. Vamos ver como é que isso soa no baixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É complexo fazer uma mixagem com a voz com tão pouco recurso, só um equalizador, um compressor, sem poder fazer uma cascata de dois compressores ou usar um equalizador diferente. É um pouco desafiador isso, mas eu acho que super vale a pena a gente fazer assim. Isso aqui tá muito alto, pode ser aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar aqui e deixar só a voz aqui. Cadê ela? Cadê ela? Legal, né? Sua muito bem, sua muito, muito bem. Então, a aplicação bacana aqui pra gente ouvir que é o MixBuds. A gente vai usar esse filtro aqui, ó. Nive, tá? Vamos tentar aqui apagar esse LED. Você vai entender como é que funciona esse Nive, porque aí a gente vai ter bumbo, vai ter baixo, vai ter várias coisas graves aqui. Pra deixarem de estimular esse compressor aqui, tá? Vamos lá. Tá tudo certo aqui? Deixei de fora aquele ali. Minha falha, voltei. Bom, bom, bom. Bem legal, né? Sua super bem. Quando você adquire esse plugin, você leva também um módulo aqui que é um saturador, né? Saturação de sinal do próprio Lindell 50, que é uma emulação dos grupos da mesa, né? Dos subgrupos lá, dos grupos, dos buses da mesa. Você tem a mesma ideia aqui do lado oversampling, tudo, mesma coisa, pra você escolher o canal. E você tem somente distorção total de harmônicos, THD, é multi, inversão, ganho unitário. Você tem o ganho aqui de entrada e o ganho de saída. E aqui ele tem um modelo, modelo aqui, né? Eletrônico, matemático, numérico, computacional, desse bus, tá? E isso é bem legal pra você fazer, por exemplo, uma saturação. Você vai aumentar esse ganho aqui e vai abaixar o volume aqui. E aí, com isso, ele vai trazer mais energia, mais ganho, etc. Vamos ver o efeito desses buses aqui? Simplesmente a mesma coisa. Só que agora eu vou ativar e inativar esses buses que estão ali. Só isso. Só essa a diferença, tá? É só. Música 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 Soa diferente, assim. Fazer um lance aqui bem legal, tomara que o computador não traje, vão aumentar esse oversampling aqui. Vou pegar e vou colocar mais forte aqui, ó. Vou pegar no canal mesmo, às vezes do buzz aqui. Vou pegar nesse canal aqui, nesse plugin. E nesse aqui eu vou aumentar esse oversampling aqui pra bastante aqui. Provavelmente vai dar alguma latência, alguma coisa assim. Que meu computador não é tão forte assim. Mas eu quero que você perceba o que acontece quando você aumenta aqui. Esse sampling, esse oversampling. Tá? E nesse aqui eu vou pegar no final. E aí, né? 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 Grande diferença, né? Dá pra ver uma diferença muito, muito forte aí. Isso é muito legal, né? Lógico que pra usar em todas as instâncias aqui, em todos os plugins, é... Cara, você vai precisar de um computador que aguenta esse tranco aí. O meu, por exemplo, não aguenta tanto assim. Então tem que pegar mais leve com isso. A mesma coisa com os buses aqui. A gente pode trabalhar aqui em oversampling, vamos supor aqui de... Vamos testar aqui... Oito vezes. Quatro vezes vai ficar mais legal. E vamos colocar quatro vezes em todas as instâncias. Então todo mundo tá super processado. Só que aqui, ó, você tem que olhar que o processamento aqui, ó... Ele já começou a pedir mais CPU do que eu gostaria. Tá? Mas vamos lá, vamos ouvir, vamos tentar sentir se esse aqui trouxe mais energia mesmo, ou se... Enfim, não... Tá bom, vamos lá. Você percebe que quando a gente ativa esse oversampling ele fica mais... Mais forte, fica mais vivo, fica mais detalhado, fica melhor, fica realmente muito melhor. Fica muito mais bacana, assim... Mas isso vem a um custo muito alto de processamento, então... A gente tem que pensar até que ponto vale a pena fazer isso. Mas se puder fazer, cara... Às vezes eu usar um plugin desse só no Master Channel... Cara, top, vai ficar top, vai ficar top demais. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Esse vídeo, como eu disse, é um vídeo mais longo... Onde a gente conversou sobre esse plugin da Lindell, né? Que é uma console... É uma emulação de uma console API. A gente fez o mais detalhado que eu pude, o mais minucioso possível. Como eu disse, pra mim também é novo. Tem 48 horas que eu tô fazendo algumas coisas com esse plugin. Então eu ainda tô encontrando o meu caminho aqui com ele. Acho que todo mundo tá. Mas é extremamente promissor. Soa muito bem. Você não vai se arrepender. Esse, obviamente, assim como tudo em produção musical... Não é uma coisa que serve pra todo e qualquer estilo musical. Pra qualquer momento. Cara, ele tem o seu momento. Muitos momentos, né? Porque quantas músicas aí, tipo sertanejo, pop, arrocha, rock, metal, hard rock... Quanta música não precisa dessa pegada, né? De uma coisa forte, de uma coisa clara, nítida... Enfim, que traga essa sensação de compressão... No sentido de colocar pra frente. Parece uma coisa pra frente, assim. Quantas músicas, quantos estilos não precisam disso, na verdade? Então, existem muitas aplicações. Claro que existem aplicações onde não faz sentido usar isso. Mas aí, óbvio, tudo em produção musical é assim. E eu espero que eu tenha apresentado bem esse... Esse plugin pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se você curtiu, inscreve no canal, segue a gente. Que sempre tá tendo coisas legais aqui. A gente tá sempre falando sobre tecnologia, sobre produção... Sobre mix, sobre gravação... Todo esse assunto é parte do nosso canal. É sempre um enorme prazer te receber aqui no nosso estúdio. E a gente se vê. Um forte abraço e até breve.